Senhorita! Senhorita! Sinto muito tê-la perturbado antes. Eu soube que se tornou recentemente a secretária da senhora Poutney. Eu posso acompanhá-la, já que caminhamos na mesma direção? Prefiro caminhar sozinha, acredite. Posso me apresentar? Não precisa, eu já sei quem é o senhor. Ah, então? Permita que eu continue meu caminho sozinha. E, por favor, não diga a ninguém que me viu neste lugar. Senhorita Woodruff. Deixa eu ver. Um instante, eu perdi onde é. É na página 50. De repente eu vejo você, está com seu vestido preso nos galhos. Vejo você, depois você me vê, olhamos um para o outro e aí eu digo senhorita Woodruff. Ah, está bem. Está legal, eu vejo você. Prende aí o seu vestido nos galhos. Isso aí. Agora eu estou olhando para você. Você me vê? Senhorita Woodruff. Eu estou olhando para você. Mas você vem na minha direção para passar por mim. A passagem é estreita e lama senta, hein? Você escorrega na lama. Ah! 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 Eu te ajudo a levantar. Vamos fazer de novo. Está bom. Vamos fazer de novo. Veja. Fico com o meu vestido preso nos galhos. De repente você me vê. Eu vejo você. Senhorita Woodruff. Ah! 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 Não quero pensar, senhorita Woodruff, no que aconteceria se torcesse o tornozelo num lugar como este. Não quero pensar, 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 não